Meu amor, minha vida! Esse vídeo está praticamente ao vivo, sim senhora, porque eu vou editar e já vou postar. Estava eu tomando banho, hoje era um dia que eu não ia postar vídeo, tá? E nós vamos conversar sobre isso durante o vídeo, porque tá muito difícil pra mim, gente. Tá aqui editando, gravando, por conta do trabalho, mas eu não esqueço de vocês. E olha a hora, agora são 10 e 15 da noite, eu falei, tava tomando banho e pensando, né? Eu falei, meu, eu preciso tomar meu cabelo pra minha mãe não ter tempo de lavar meu cabelo. Falei, quer saber? Eu vou conversar com as meninas sobre isso, como é que eu faço minha rotina capilar da noite. E já mostro as três escovas da Avon que eu tenho aqui, falar um pouco sobre elas. Inclusive, uma delas é novidade, né? Nova, comprei esse dia, chegou nessa última caixa. E aí eu resolvi vir aqui conversar com vocês, tá? E já falar aqui dessas escovas maravilhosas da Avon. Bom, amém, já me dá uma moral, né? Deixa o like do amor, se inscreve nesse canal, se você é uma bonzeira. Se você gosta da Avon, tá sempre aqui no YouTube atrás de vídeos da Avon. Eu adoro gravar vídeo da Avon, acho que vocês sabem disso, né? Eu adoro, por quê? Eu sei que é uma marca, é um catálogo que todo mundo conhece, entendeu? Todo mundo conhece, é muito fácil acesso, né? Todo mundo sabe onde tem, todo mundo sabe o que comprar, conhece muito bem os produtos. Então, vocês interagem muito com vídeos da Avon. Então, por isso que eu amo gravar vídeos da Avon, até porque eu também uso, eu também compro, gosto muito. Então, assim, gosta também? Tá sempre por aqui atrás de vídeo da Avon? É, Avonzeira? Se inscreve, fica por aqui, tá? E vamos começar essa rotina aqui. Não sei, mas acho que vocês perceberam que meu cabelo está sujo, assim, está sujo e bem sujo. Era pra ter lavado ele ontem, o dia de lavar ele era ontem, na verdade. Mas, cara, a gente tem uma correria. Tem uma correria boa, tá? Uma correria boa. Eu fico muito feliz porque eu sei que vocês me entendem. Cara, lá no Instagram, as meninas são muito fofas. Elas são muito compreensíveis, sabe? Eu tô sempre lá explicando, gente, eu tô subida um pouco aqui do Instagram, um pouco subida do YouTube. Por conta do trabalho, vocês sabem que eu tô começando agora, né? Lá no estúdio. Então, assim, eu preciso tá no movimento, né? Tá recebendo gente, tá aparecendo muita gente nova que eu não conheço. Então, eu preciso muito tá lá nesse momento, né? De novidades, de inauguração, acabamos de abrir, enfim. Eu preciso tá lá. Então, por isso, fica mais difícil de eu parar aqui. Pra gravar, ok, pra gravar é fácil. Mas pra sentar e editar, que é uma coisa que leva tempo, porque eu não tô tendo tempo, entendeu? Mas eu peço em nome de Jesus que vocês me entendam, que vocês sejam compreensivas. Eu não esqueço de vocês, jamais. Jamais, jamais esqueço de vocês, nem de vocês no YouTube, nem das meninas no Instagram, nem das meninas no Facebook. Não esqueço, tá, gente? Eu fico tentando, assim, conciliar, mas realmente é muita coisa. Ó, hoje eu cheguei no estúdio. Eu fui pro estúdio hoje, era 8 e 15 da manhã. 8 e 15 da manhã. Fui pra lá. Sabe que horas que eu saio de lá hoje, gente? Quase 7 horas da noite. Juro, eu nem almocei. Eu comi uma manga durante todos os dias. Uma manga, porque eu não tive tempo. E, né, eu cheguei pra fazer janta. Deu uma faixinha no meu fogão, porque eu tava agoniada com o meu fogão sujo. Eu sou meio assim, né? A gente, dentro de casa, a gente fica agoniada. Como fazia muito tempo que eu não olhentava ele mesmo, também por conta da correria. Eu cheguei e fiz uma faixinha nele. Eu e o John, as meninas, deu uma arrumada boa aqui, porque tá difícil, né? As coisas estavam bagunçadas. Deu umas broncas nas meninas aqui em casa, porque agora elas têm que ajudar em dobro, né? Deu tudo certo. Então, assim, só pra vocês poderem entender a loucura que tá, a correria que tá aqui em casa. Eu agora saindo daqui pra ir pro estúdio. Porque enquanto eu tava por aqui, gente, aqui por perto, ali no domicílio, atendendo em casa, eu tô em casa, entendeu? Eu tô por aqui, mas eu fico o dia inteiro lá no estúdio, então por isso tá complicado. Então, eu espero que a senhora me entenda, que a senhora continue me amando, continue vindo aqui. Mesmo não estando, continue vindo aqui, tá? Conversar comigo, me chamar a atenção. Solicitamos aqui, não porque eu esqueço, tá? Mas é pra gente poder ficar sempre juntas, tá bom? Bem, meu cabelo tá sujo, como eu disse, não lavei, é preciso lavar do ontem, não lavei. O que que eu faço quando meu cabelo tá sujo e eu não tenho tempo de lavar? Primeiro, eu quero mostrar pra vocês as três escovas que eu tenho aqui e as três são da Avon. Olha só, essas daqui, tá? As três são da Avon, inclusive essa daqui é nova, acabei de comprar, vem nessa última caixa. As três, vou ser bem sincera. Olha, a que eu mais gosto é essa daqui, tanto que ela tá bem bagaçada, a geosserga, o produtor, porque é a que eu mais gosto, embora essa daqui é das crianças. A minha dessa, eu dei pra Vanda, né? Porque eu já tinha essa daqui aqui em casa, mas é as crianças que usam mais. Só que das três, eu gosto mais dessa e vou falar o porquê. Vou começar falando dessa daqui, de massagem. Ela é muito boa, gosto muito dela, ela funciona realmente, tá? Só essa parte aqui, eu tive que colocar um adesivo, porque essa parte aqui da pilha, ela fica soltando, então ela me irritando, aí eu coloquei uma fita. Mas ela realmente faz massagem, ela tá sem pilha agora, ó. Mas ela faz massagem, ela tem uma vibração, porém, olha, já soltou aqui, ó. Tá vendo? Ela tá soltando muito fácil essa parte aqui, ó. Ó, tá vendo? Já soltou. Então essa aqui eu fiquei bem jateada com esse problema aqui que deu, ó. E sempre acontece, na verdade, né, com esses tipos de escova, mas ela continua funcionando muito bem. Eu só tenho que tomar cuidado com ela na hora de pentear o cabelo, porque ela tá soltando essa parte de cima aqui, ó, infelizmente. Porque ela é muito boa, ela escova muito bem, ela é muito gostosa. Mas aí, é um pouquinho mais forte que você tá embaraçado o cabelo, que você puxa, ela já solta aqui, ó. Então ela é maravilhosa, eu não compraria outra dessa por conta disso, né, que vai soltando. Aqui atrás tem um massageador, ó, que funciona muito bem, é muito gostoso. Tem vídeo dela aqui no canal, tá? Tem vídeo ou resenha dessa escova aqui na playlist da Avon, tá? Gosto muito dela, mas não compraria outra por esse motivo aqui, ó, de ficar soltando essa parte aqui, ó, uma tristeza isso. Essa escova foi a escova que chegou por agora, na última caixa. Se eu gostei dela, gostei! Ó, vocês estão vendo como ela é bem furadinha, ela é bem simples, ela é de plástico, tá? Isso daqui é plástico, não é emborrachado, não, é plástico mesmo, ó. Ela é vazada, assim, uma raquete mesmo, né? Eu gostei dela, ela escova muito bem o cabelo, o cabelo fica muito macio com ela, mas eu não acho ela macia, sabe? Eu gosto de escova macia, e ela, por ser de plástico, toda de plástico, ela não é macia, gente, mas ela escova muito bem o desembarado, o cabelo fica uma beleza. Mas não é macia, não, não é macia. Mas é muito boa, tá? Paguei R$12,00 nessa. Essa aqui foi a mais carinha, eu acho, foi uns R$35,00 que eu paguei, ó, pra quebrar, assim, ainda, né, ó. Porque ela também é a pilha, né, faz massagem e tal, por isso que ela é mais cara. Essa aqui eu paguei uns R$35,00, essa daqui eu paguei R$12,00. Gosto dela, mas ela não é uma escova macia, tá? Ela desembaraça muito bem, olha, muito fácil de pentear, de desembaraçar, olha só, tá vendo? Mas ela não é macia. Eu acho que se as cerdas dela fossem siliconizadas, ela ia ser mais macia e mais gostosa, sabe, de pentear. Mas quando a gente passa assim, a gente sente o plástico pegando no couro, gente. Essa parte eu não gostei, mas escovar, ó, ela escova muito bem, o cabelo fica muito bem escovado. Ah, sabe o que ela é boa também? Pra você que tem cabelo já liso, natural, você secar o cabelo com secador com ela. As meninas não tem cabelo liso natural, mas como ela tem progressiva, elas conseguem secar o cabelo com secador usando essa daqui, seca muito bem, tá? Fica bem liso o cabelo com ela. Claro que não é que nem escova, né, gente? Mas assim, depois de eu passar uma chapinha, dá certo secar o secador com essa escova aqui, né? Passa a escova e eu passando o secador. Mas assim, eu não compraria outra porque eu achei ela muito bruta, muito... Ela meio que dá uma machucada na cabeça, sabe? Ela não é macia, pronto, ela não é macia. Dessa parte eu não gostei muito, mas ela é uma escova em si, ela fica legal. Agora, essa realmente é a melhor de todas, sabe? Ela é muito macia, olha que diferença, gente. Ela é macia, ela também desembaraça muito bem o cabelo, porque o cabelo fica muito bem desembaraçado. Ó, o cabelo tá sujo, ele não tá nem voltando pro baixo, então eu vou despreitar. Olha, até o barulho é diferente, tá vendo? Até o barulho é diferente, por quê? Porque ela é mais macia. Também assim, ela tem mais cegas, né, gente? Ela tem cegas pequenas, médias... É, grande, média e pequena as cegas delas são. Então assim, talvez seja por isso, né? Essa daqui, acho que foi 25, se não me engano. Então essa daqui é a mais barato mesmo, porque ela é mais simplona, né? Olha, essa daqui, com certeza de todas, é a melhor, gente. Ela é muito boa. Eu dei pra vanda minha dessa daqui. Olha, escova muito bem, faz uma massagem boa no cabelo, não embola. Todas são boas, mas essa daqui ganhou meu coração desde a primeira vez que eu usei ela. Vocês lembram, né? Que eu falei muito bem dela. Então, das três, a que eu mais gosto, vocês sabem que é essa, mas as três são boas, tá? Compraria muitas outras dessa daqui. Essa daqui eu não compraria mais, não, 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 por causa disso aqui ficar soltando. Essa, talvez, eu compraria de novo, mas eu acho que não. Das três, eu compraria de novo, era essa daqui mesmo. Bom, inclusive, eu quero contar, porque a minha ideia que tá com a vanda. Aí, meu cabelo tá sujo, né? O que que eu faço quando meu cabelo tá sujo, gente? Eu pentio bem. Vocês não se compram, não dá bom? Que é essa que eu tenho, né? Pentio bem, ó. E faço o quê? Faço uma touquinha. Sim. Vou falar pra vocês? Ai, todo dia eu faço touca. Não, não faço, não vou mentir pra você. Não faço touca todos os dias, sou um monte de preguiça. Quando eu tô cansada, eu durmo sem touca mesmo, tá tudo bem. Mas como amanhã não vou ter tempo de arrumar meu cabelo, de secar ele, e amanhã é sábado, e domingo tem culto, eu não vou conseguir também arrumar meu cabelo no domingo. Então, o que que eu faço? Faço isso aqui que eu tô fazendo, ó. Penteio bem meu cabelo, bem. Coloca ele pra trás, assim, ó. Né? Pra pentear. Tá duro! Olha só. Duro, sujo. Fazer o quê, gente? Isso daqui que vocês estão vendo aqui é vida real. Vida realzona. Vocês estão entendendo? Acabei de sair do banho, vim aqui, ó. Eu coloco pra trás da orelha, assim. Coloco o restante tudo pra trás, assim, ó. Faço isso, ó. E venho com a minha bandana, velha, tá toda velha, já rasgada. Mas tá tudo bem, né? Só pra dormir. Ó. Eu coloco na cabeça como se fosse bandana mesmo. Porque é uma bandana, né? Eu arrumo ela assim, ó. E coloco ela assim na cabeça, ó. Como se fosse bandana mesmo, não é o mal. Amarro atrás, ó. Coloco ela assim. Tá bem penteado, vocês viram. Amarro aqui, ó. Bem amarradinho. Vai ver a cabeça à noite? Não. Só se você apertar muito, tá? Então não aperta tanto, não. De um jeito que você vê que não tá machucando a sua cabeça, né, amiga? Aí eu fiz isso, coloco minha toquinha de meia. Ó. Essa aqui, minha toquinha de meia, é normal, ó. Sempre. Coloco ela. Sim. Ai, Sully, mas o marido... Fia. É você, tá? Deixa o marido lá. Ele vai te entender, tá bom? Mas ó, não liga pra você se fazer não, gente. Não liga não. Eu queria você bonita. Ó. Aí aqui atrás, o que eu faço? Eu faço um rolo aqui, ó. Faço um bolinho aqui. Normal, ó. Segura aqui, ó. Tá vendo? Um rolinho. E coloco a toca aqui, ó. Por baixo. Pronto. E vou me dormir, tá? Eu queria ter... É, a paciência que eu tinha quando eu era nova. Eu fazia isso todo dia, gente. Cabelo fica lindo, não quebra. Fica alinhado, sabe? Fica bonito. Mas eu não tenho mais essa paciência. Então eu faço essa toquinha duas vezes. Quando... No primeiro dia que eu faço escova, aí eu dou uma de toca. No primeiro e segundo dia. Aí depois já me dá preguiça, né? Porque eu tô muito cansada que eu ia dormir. E quando eu tô com o cabelo sujo, eu preciso que ele amanheça melhorzinho, né? Melhorzinho. Não vai amanhecer bom. Mas vai amanhecer melhorzinho do que ele tava. E aí eu faço isso, tá? Se você tiver aí uma toquinha de meia, uma bandana, faz isso. Até você ver se tem cabelo liso natural, dá certo. Penteia bem, dorme de toquinha. Aí amanhã, se você for fazer um rabo de cavalo, fazer um coque, alguma coisa assim, trança, ele vai ficar bonito, não vai ficar espetado, tá? Ele vai ficar mais alinhado, mais baixinho, tá bom? Minha amiga, vocês gostaram desse vídeo realzão? É real. Daqui eu vou dormir. Agora eu sou 10 e meia. Eu vou dormir. Já acabou o Gênesis. E eu vou escovar os dentes. E vou dormir, tá? Comentem se vocês gostaram. Eu falando sobre essas maravilhas aqui, essas escovas da Avon. Eu gosto delas, mas cada um tem um porquê de eu não comprar ou um porquê de eu comprar de novo. Deixe o like do amor se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, tá? Eu amo estar aqui com vocês, gente. Não esqueçam disso nunca. Eu amo estar com vocês. Se eu não estou aqui, é por algum motivo muito sério. E no momento, o motivo grave está sendo realmente o início, né? Esse meu novo ciclo lá no estúdio que eu preciso estar lá. E eu espero você lá. Estou esperando a senhora lá me visitar. Toma um cafezinho comigo. Hoje minha amiga foi lá, a Gabi, tomamos um café, conversamos. Eu atendi. Ela foi uma delícia. Oramos, fizemos uma oração. Ai, gente, vocês têm que ir lá, cara. Ah, vou esperar você, tá bom? Vai no meu Instagram pra gente conversar. Vai me chamar no direct, que no direct eu respondo. Posso não estar nos stories e nem postando fotos, assim, né? Por esses dias. Mas no direct eu sempre respondo. Então vai lá pra gente conversar, tá bom? Beijo nesse coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom, minha amiga? Beijão e até lá.